Opa e na vez Eu te dou amor É melhor saber Que um doctor Se te duele, coração Me chamas O sabes Eu te puedo Despertar Te puedo molestar Pruébame Opa e na vez 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 Tan eterno Como un ave Quando cae Quando cae En espirta Nos uniremos Junto a vos Bien lejos Bien lejos Lejos Cagando fuerte A un diván Orgullosos Perfectos Tan bellos Como vos Nos uniremos Todos, bem lejos, lejos, cagando forte a um imã Orgulhosos, perfectos, tan beijos como todos Todos, bem, bem lejos, cagando forte a um imã Orgulhosos, perfectos, tan beijos como todos Todos, bem, bem lejos, cagando forte a um imã Orgulhosos, perfectos, tan beijos como todos Tan beijos como todos Tan beijos, bem lejos Opaína, quero amor 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 Opaína, quero amor